Pantera! Pantera! Gol! Pantera! Pantera! Gol! Meu São Raimundo, glorioso alvinegro, joga a bola pra valer, sou São Raimundo até morrer. Meu São Raimundo, glorioso alvinegro, joga a bola pra valer, sou São Raimundo até morrer. Muitas glórias no passado e no presente, do esporte é o maioral, meu Pantera negra, só tu é o nosso ideal. São Raimundo é time forte e de raça, nos gramados vence tudo e ergue a taça, a torcida agora grita de emoção. São Raimundo, meu Pantera é campeão! Pantera! Pantera! Gol! Pantera! Pantera! Gol! Meu São Raimundo, glorioso alvinegro, joga a bola pra valer, sou São Raimundo até morrer. Meu São Raimundo, glorioso alvinegro, joga a bola pra valer, sou São Raimundo até morrer. Muitas glórias no passado e no presente, do esporte é o maioral, meu Pantera negra, só tu é o nosso ideal. São Raimundo é time forte e de raça, nos gramados vence tudo e ergue a taça, a torcida agora grita de emoção. São Raimundo, meu Pantera é campeão! Pantera! Pantera! Gol! Pantera! Pantera! Gol! 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 Pantera! Gol!